Salve, salve, jovens! Beleza? Aqui é o Ants, trazendo mais um vídeo de MKX, hein? E é um pedido de um dos nossos inscritos. O Sr. Marcos pediu pra gente terminar uma das torres com o Leatherface, né? O grande cara da massacre da Serra Elétrica. É, vamos fazer sim, vamos fazer sim. Vou escolher ele aqui agora. Vamos dar uma passadinha em cada variação dele. A primeira é Moça Bonita, que trabalha com projéteis. A Omicida é uma mais de combo mesmo. E a Oçogueira é de combo, mas com a marreta. Então são combos mais curtos. Vou usar a Omicida, que é a que eu mais gosto, pessoal. E o Sr. Marcos, dá muito trabalho fazer seus vídeos, viu? Por favor, dá o like aí e compartilha nossos vídeos. Consiga aí pelo menos mais uns 5 inscritos pra nós aí, cara. Beleza? Deixa aí a dica aí. Vamos enfrentar a Milena. E vou tentar fazer uns combos legais aqui com o Leatherface. Treinei um pouquinho com ele. Eu adquiri ele há muito tempo, mas não tive tempo de jogar com ele. Essa é a verdade. Vamos lá. Esse golpe aqui é a chave pra fazer uns combos. Se aprimora. Esse outro ataque aqui é o Vick Paralisa. E a gente faz isso aqui. Aí, ó. Como é bem legal, né? Bem legal mesmo. Gasta bastante barra, mas bem efetivo. Essa variação aqui é a que eu mais gosto, por causa que faz muito combo com essa pose dele aqui, que ele usa a motosserra dele. Sim, ó. Motosserra. A gente fala Massacre da Serra Elétrica, mas na verdade ele usa uma motosserra. Isso foi erro de tradução aqui pra nós, no Brasil. Que acontece muito em muitos filmes. Tem um sério problema aqui de não conseguir aprimorar esse ataque aqui. Eu tenho um tempo certo de se apertar a defesa aqui, ó. Eu não consigo. De hora que eu consigo, pera que não. Vamos lá, vamos combate. Vamos lá, amiga. E eu vou falar pra vocês. Você joga MKX e é muito diferente de MK11. Então, são dois jogos praticamente diferentes. Então, cada um é legal do seu jeito, viu? Apesar de ter gostado muito do 11, ainda a X também tem um carinho especial por ele. E é isso aí. Vamos fazer aqui. Vou tentar fazer os fatales e os brutales desse personagem aqui. Vamos ver. Não é difícil, não. Quase erro. E aí fizemos o primeiro fatales. E o mais incrível, apesar do Waterface ser um personagem crônico, todo mundo admira ele como ser um cara de filme de terror, ele não é o principal da sua franquia. E sim, a sua família em geral. Toda a sua família é o arco do filme. Então, o Waterface é meio que o cachorrinho da família. É o cara grandão, forte, que a família manda ele fazer, ele faz. E é muito bom o primeiro filme. O filme é de 1974. Olha como é antigo esse filme. É muito bem feito, muito bem dirigido. A fotografia é ótima. Recomendo demais vocês assistirem. Vamos aí enfrentar o Johnny Cage e depois eu falo um pouco mais do personagem aí. Máscara de couro, né? Face de couro, na verdade. O Waterface quer dizer face de couro. Vamos combater. Não consigo aprimorar. Dei um chute aqui. Isso é normal. Esse ataque que ele usa a serra no chão é muito bom, que nem que paralisa o adversário. Facilei agora. Que beleza. E vocês aí, ó, vão deixando seus desafios, seus pedidos. Mas se inscrevam, compartilhem nossos vídeos, críticas, sugestões aqui embaixo. Round 2. Fight. Vamos fazer o Raio-X, né? Vamos mostrar o Axel-A aqui. É violento dele, hein, mano? É muito fácil fazer os comandos dele, tá? É tentar fazer o Brutal. Aí eles, muito Brutal. Tem que tentar fazer aí os três que dá pra fazer com ele, né? Leatherface vai. Bem legal, bem legal. É muito violento esse personagem aqui. É talvez o mais violento do game todo aqui. Até mais que o Jason, né? Você matar uma pessoa com uma serra elétrica, né? Na verdade, uma motosserra, né? Que ela é de combustível, então não se esqueça. Ele usa uma motosserra. Vamos enfrentar o Takeda, que é um personagem que eu curto muito aqui desse game. Vai embora enquanto pode. Todas as entradas do Leatherface é a mesma coisa? É só dar esse grunindo aí? Pô, tá nervoso, filho? Deu combo não, meu filho. Ele que vacilou em... Dá pra vacilou de novo. Mas vocês podem ver que o Leatherface é um personagem que coma muito, então não desgruda do personagem. Faz o combo mesmo. Apesar de ser um pouco lento, os seus ataques tiram a sua lentidão dele. Então, ele tem ataque baixo, ataque alto, ataque pega em meia altura, então... É um personagem quase que completo. Só não tem um projétil nessa variação aqui. Conseguir aprimorar, vamos só passar um dano aqui. Não tem três cento de dano, é bom. Aprimorou. Tô jogando no médium, então o médium não é uma habilidade tão alta, então os personagens não vão dar tanto trabalho. Aí, ó. Aí, um brutality. Esse aqui é bem mais fácil ainda. Você tem que matar no arremesso e segura pra frente. Direcionar pra frente. Aí ele faz esse brutality aí. Facinho, facinho. Vamos lá, vamos lá. Próximo é o Tremor, hein? O Tremor. Personagem aí que saiu de MK Special Forces, hein? O pior Mortal Kombat da história. Tem um personagem muito bom, né? Esse ninja que controla elementos da terra. Essa tela tem estágio fatality. Quem viu o vídeo de Aaron Black lembra, mas não vou fazer estágio fatality, não. Por sinal, o vídeo de Aaron Black está no canal, se vocês quiserem dar uma conferida. E me desculpem, porque eu deixei ele muito escuro, porque na hora de editar eu coloquei algo errado. Então, nesse vídeo, provavelmente vai sair bem melhor. Desculpem. Se vocês quiserem, eu faço novamente o vídeo de Aaron Black. Esse vídeo é mais pra mostrar como é o personagem. Já que nosso amigo Marco não conhece esse personagem no MKX. Ou se conhece, já conhece pelo YouTube, né? Ele pediu algo mais específico. Vamos lá fazer, então. Vamos combar aqui. Dá espaço pra ele não, porque ele arranca muito dano. Tremou, ele arranca muito dano. Eu tenho que ver se eu faço o raio-x, viu, pessoal? Vou tentar também fazer o botar do raio-x, que eu tenho que segurar pra baixo. Vê se deve fazer. Mas não vai fazer, não. É, não fez. Não fez. Já que é assim, então, vamos matar o segundo fatality, então. Que, pra mim, é o mais violento do MKX, cara. Dá uma retada no cara. Aparece uma corrente do nada. Olha o que ele faz, cara. Olha. Você é louco, cara. É um dos fatalities mais violentos do MKX. É isso aí, bora pro personagem. Próximo personagem. Kitana. Kitana. Dá dó de matar, mas infelizmente... Ela tá na variação assassina, que é uma das melhores variações da Kitana. Não tá bom, não. Vamos fazer como? Se eu conseguir se aprimorar, né, gente? Mas eu não consegui. Bora, filho. Eu tô apertando defesa agora certa. Golpe. Se vocês observarem ali no fundo, um monte de corpo ali, um monte de bicho ali pra vender num açougue. Bem a cara do nosso personagem aqui. Vamos lá, vamos combar. Vamos fazer combo aqui. Vamos fazer combo. Aí. Consegui fazer combo aqui. Entra. Hum, 41. 48 de dano. Aí, vacilei. Vamos lá. Eu acho que eu não vou fazer... Não, eu vou... Eu não vou matar no Fatality. Eu vou só... Dar um golpe aqui pra ver a comemoração dele. E essa comemoração dele, o mais legal, é que é a última cena do filme. Que ele fica doidão lá, que ele começa a gritar e rodar a serra. É uma cena do filme. Então, se vocês viram o Massacre da Serra Elétrica, comparem a última cena do filme. Muita referência, cara. O MKX e o MK11, o que traz de referência aos filmes de terror, são incríveis, cara. Vou tentar devorar. Round 1. Fight. Ela é uma personagem bem bacana de jogar aqui no MKX. Não gostei muito do 11, não. De jogar com ela, não. Mas no X, ela é muito boa de se jogar, viu? Se quiser, deixa aí nos comentários que a gente já... Nós vamos jogar com ela, sim. Oi, galera, eu fiz. Aí, muito bem bacana jogar com ele, cara. Muito fácil soldar com ele. Segundo round. Round 2. Opa. Facilei agora, mas não acabou. Você vai dar pra aprimorar aqui. Pegando um ataque, você consegue fazer combos aí, no mínimo, 30% de dano, cara. Então, é um personagem bacana de jogar. Pegou meu combo. Muito bom, muito bom. Esse personagem é bem bacana de jogar. Vamos fazer o fatado que nós gostamos. E, pessoal, o exterminador tá em MK11 aqui no nosso canal, hein? Se vocês quiserem. A gente pode fazer um vídeo aí comentado, já que o vídeo que nós fizemos aí na semana aí não foi comentado. Porque quisemos fazer um vídeo rápido, né? Então, só gravamos. Eu tive que me dedicar um pouco mais, já que não tive tempo pra treinar com o personagem. Mas, se vocês quiserem, a gente faz um vídeo editado com ele aí. Vamos enfrentar nós mesmos. Letterface. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ele tá com uma outra máscara. Uma coisa muito legal também, pra cada personalidade que o Letterface tem, ele tem uma máscara. Round 1. Fala. Round 2. Fala. Não faz nada. Estando aqui, não faz nada. Não vamos deixar, né? Pegou o combo. Pegou o combo pra caramba. Opa. Opa. O combo, hein? Vamos tributar esse ataque. O ataque que pega embaixo, ó. Esse ataque que pega em cima. Bem nervoso. Aí. Grave. Vamos tentar fazer o Brutalish aqui, ó. 5 segundos pra baixo, velho. Ah, deu certo. O Ballet nervoso, né, velho? Leatherface vence. Você é coitado do nosso amiguinho ali. Mas. Agora vamos pra Jack. Filha do Jax. O cara é bem criativo nos nomes, né? Jax e Jack. Uma coisa bem bacana, agora que eu lembrei, eu vi essa skin da Jack. Pra você que tem MKX, pessoal, a maioria das skins estão gratuitas, viu? Então, vai lá, baixa elas lá, porque estão gratuitas. Eu fui descobrir essa semana. Não, não perca tempo. Que bom, amiga. Quebra não, moça. Sebrou? Traga o fome, traga o jogo, sabe? E aí 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 Muito violento esse Fatalete. Muito violento. E é isso aí. Mais uma carne pendurada aí. Estamos chegando já nos chefes finais. Acho que é o Goro agora. É o Goro, hein? O Goro costuma bater pesado. Então não podemos vacilar, não. Não queremos perder, né? A gente teve uma derrota para a Crônica em MK11 com o Exterminador. Mas era tarde já, então... Me perdoem, me perdoem. Mas perder faz parte. Vamos lá, vamos tentar. Eita, tá bravo. Tá bravo o Goro. Não aprimorou, senão você já tomava um cão nervoso. Quando eu falo aprimorar, é você fazer o ataque e no meio do ataque você dá uma sequência nele. Então eu aperto a defesa, não tem o exato momento para você apertar a defesa. Mas a questão é que eu não estou acertando o tempo. Ronda 2, luta! Vem de quando eu acerto. Ah, isso não tem defesa. Não consegui. Ah, então tem um projecto. Dois projetos na boca. Isso, Raio, acho que me derrota. Vamos fazer um fatality no Goro, hein? Muita gente, ó, tomem cuidado. Muita gente informa vocês que aqui é um dos primeiros MK que se pode fazer um fatality com o Goro. No Goro, na verdade. Mas não, a primeira vez que você fez um fatality no Goro foi em MK Deception, uma versão de Nintendo Wii. Então é, fica a dica aí, a informação. No Nintendo Wii tem o Goro e podemos fazer o fatality nele. Vamos lá, hein? Primeiro chefe, Shinnok. O MKX é um jogo escuro, então tem que editar ele, deixar ele bem clarinho. Infelizmente, como eu falei pra vocês, era um vídeo do Enron Black, eu deixei escuro, me perdoem. Vou tentar deixar esse vídeo aqui mais claro. O MK11 é bem mais colorido, as cores são mais fortes, assim. O MKX é mais escuro, mais sombrio as cores. Vamos lá, Shinnok. Esse ele tá pra nós aí. Primora. Eu tenho que aprimorar no último chefe, cara. Não dá pra ficar errando assim, não. Então. Já se enrabeu. Esclareceu aí, sim. Fazendo fogo extenso. Aí. E é isso aí. Inscrecemos a primeira partida. Bora para a segunda Trabalho Batei no voo Vou embora E agora A remessa aqui é mais fácil Ai, socorro Tomamos o raio-x do Shinnok Recuperar, vamos recuperar Não Não Ele morre para você não, filho Tem uma hora Não aprimorou Vou dar uma cortada aqui, pessoal Para o vídeo não ficar tão grande Eu estou apertando aqui os botões para cancelar a animação Não tem corte Vocês vão ver no final lá Que vocês vão ver que Se eu conseguir derrotar esse cara Eu vou ficar sem derrota Então eu posso vacilar, né Porque se eu perder para ele, sim Aí vai ter uma derrota Mas eu exorei Pena que não arranca muito dano Já que o Corrupted Shinnok Tem uma defesa maior Mas A gente está vacilando um pouquinho Fazer fomos mais simples Mas é que ele agora está vacilando Aí, ó Tranquilo Passamos bem facilmente O Shinnok aí Na sua forma corrompida Como sempre Tradição O chefe explodir E é isso aí, pessoal Vou deixar vocês aí com o final do personagem Cara Deixa o like aí no final do vídeo Se inscreva Compartilhe Críticas, sugestões aqui embaixo Beleza então, pessoal Muito obrigado pela atenção Nossos vídeos estão aí no ar Dá uma curtida lá nos nossos vídeos Dá uma chance pra nós aí Belezinha então, pessoal E Joia E E Ele 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 Mostra o rosto do velho Anus E Eu E A CIDADE NO BRASIL